O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional declara o forró como patrimônio imaterial brasileiro por unanimidade. A definição ocorreu em reunião extraordinária do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural da entidade, o qual também considerou a expressão musical como supergênero. O processo foi aberto em 2011. De acordo com o órgão, o forró é considerado supergênero por agrupar ritmos e expressões musicais como o baião, o xote, o chachado, o chamego, o miudinho, a quadrilha e também o arrastapé. O reconhecimento do forró como patrimônio imaterial do Brasil acontece há apenas quatro dias do Dia do Forró, celebrado anualmente no dia 13 de dezembro, dia do nascimento de Luiz Gonzaga, o rei do baião.